Fala galera, sejam bem- Desculpa, desculpa, desculpa Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Lounge Eu sou a detetive Taiga e estou aqui com o investigador Will Smith Prazer estar aqui novamente junto com meus companheiros de equipe Lembrando que hoje a gente vai ter uma reviravolta incrível aqui Hoje é dia de vingança, vingança Para quem não entenderam, assistam o vídeo anterior que vocês vão entender o que eu estou falando Será que as meninas estão tranquilas quanto a isso? Porque elas já viram mais ou menos que o negócio não é brincadeira E que realmente é muito sério que não é brincadeira Hoje a gente vai ter a parte 2 do interrogatório Como vocês estouraram o botão de like no último vídeo Agora quem vão ser interrogadas são elas As mulheres desse relacionamento, entendeu? A cara delas vai estar um pouco preocupada Não, a consciência é limpa, então amiga É Não é isso, hein? Então galera, já viram que provavelmente esse vídeo vai ter treta igual ao passado Se você não viu o passado, não veja aí se você entendeu Eu não vejo, não sei tanto faz Vamos logo que eu quero ver essas perguntas Deixa o like, se inscreve no canal e bora lá Para as meninas responder as perguntas de Jordan e Coringa Vamos ver se você está na linha Então galera, oficialmente está na hora da Essa vez vamos começar ao contrário, né? No último vídeo a gente começou com o Coringa internado Agora vamos de JJ e Nara Está ansiosa, preparada? Eu estou muito tranquila Então vamos lá, então Seja tudo para você que está assistindo o vídeo Estou no botão do like Se inscreve no canal, meu parceiro Vamos começar agora as perguntas desse problema Então Jordan, pode fazer a primeira pergunta seu vídeo Pergunte O Jordan É o homem mais bonito da Laud? Sim Este cara Sim Antes mesmo da Laud sem conhecer Antes da Laud existir Eu sempre te achei muito bonito Engraçado, gentil Me interessei na pessoa que você é Nossa Isso que era para ser um sim Gostei Gostei Totalmente sincero Mestre de relacionamento Quando você conheceu o Jordan Você imaginou que ele teria potencial de chegar onde está? Sim Sempre confio no seu potencial Você sempre tem um bom jogador Sempre mudou bem Cara, a gente está tendo uma aula do que a música Eu acho que vou sair daqui show nada Eu não consigo por favor Agora a parte da treta, né? Chega de coisa fofinha Qual o maior motivo de brigas entre vocês? A comida É sério Pior que é A gente... E o relacionamento briga por conta de ciúmes, desconfiança, sei lá A gente briga por comida Em live, fora da live Mas o que que seria? Tipo, o que que vocês vão escolher pra pedir? Ou o último da noite? Por exemplo, vamos supor que tem só um restinho de farol foi lá A gente briga pela farol É verdade? Minha velha É verdade É verdade É um nosso preto contemporâneo, é diferente É, então Eu acho... Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que eu estou vendo Vamos lá, vamos continuar Você acha que o Jordan passa mais tempo no Free Fire do que com você? Sim, eu acho Não, 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 não Tem o botão do Jordan, o que que vai fazer? Jordan, eu não sei se quiser ter muito viciado É, eu acho que a gente não sabe Não, não, tem a viada Jordan, o que vai fazer? Jogando Free Fire A gente no meio da viagem Jordan, vamos no shopping, tá aí? Não, quero jogar Free Fire Que mentira Eu nem joguei Free Fire Jogou Jogou Calumnia Calumnia, tá errada Não acredito Mas se você parar pra pensar Que se a gente tirar a palavra Free Fire A gente vai falar assim Jordan, o que que você tá fazendo? Tô tirando o tempo livre Tô trabalhando Tô no meu hobby E aí por acaso todas essas coisas são Free Fire É Tá ligado? Então aí a gente volta na balança Às vezes no Free Fire com a Nara Então, ó A gente tem um ponto interessante Boa, boa, tá? Boa, concorda? É isso Se o Jonathan pedisse em casamento agora você aceitaria? Aceitaria Eita Análise Pede 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 Cadê? Cadê o anel lá? Da VDP Tá faltando anel Não pode Vocês falaram Essas palavras lindas Falta anel Falta anel Eu não estava preparado pra isso Aqui, eu tiro o leão Se você falar que eu tinha De novo Inclusive a minha A minha Conta o motivo Não cabe mais Não cabe mais Você tem vergonha dos gritinhos do Jordan na slide? Não, até começa a fazer igual É verdade? É verdade O casal que faz gritinho junto É mais feliz, né? Eu acho Você já suspeitou pro Jordan se estava te traindo? Não Verdade Que mentira Se ele tá errado? Não Claro que às vezes a gente tem aquelas peralmas na cabeça Ai, será que? Mas eu nunca Por exemplo, eu coloquei na minha cabeça Ele tá me traindo, ele tá fazendo isso Eu já tive paranoia Mas não a paranoia séria De levar isso pra frente Entendeu? Tá, só pra me estressar então A paranoia Sim É Tem que fazer Não, 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 tem que fazer Então, bora pra próxima Vai Diga um defeito E uma qualidade do Jordan Um defeito que você tem hoje E uma qualidade É porque eu te acho É extrovertido É engraçado É uma Ah, é uma? É Eu até esqueci É que eu respondi Engraçado Eu te acho A sua maior qualidade É engraçada A pergunta do maior defeito Ela escolheu Com certezaidade E pra ela A maior virtude É ser carinho mágica Gostei Mas aí você vê, né O defeito dele É teimoso O defeito dela É insistente Quem tá errado na história? Deixa nos comentários Então, por que você acha Que tem muita brilhante? Próxima pergunta Sua família gosta de um Diona? Sim Ela realmente acredita nisso Ela acredita nisso? Você acredita nisso? Não Ela acredita nisso? Ela acredita nisso? A mãe dela acredita nisso? Aí a gente traz a sua sogra um dia aqui Não, não, não Mas a avó dela eu sei que gosta Porque a avó dela assiste minhas lives A avó dela... Minha avó não corta uma live Ela tá na cozinha fazendo almoço Tá vendo a live do Jordan É, tamo junto, vó danada Mas eu tô impressionada Eu tô impressionada Eu tô sentando aqui Eu tô querendo pra tampouro Eu não tenho o que eu fazer Eu tô observando ele falando assim Acabou Vai tirar a juventude Eu vou sair daqui E me sentir um mera mesmo Você pensa em ter filhos com o Jordan? Sim A gente deixa ele ao seu lado E o coração dela até faltou bastante A gente pode ir ao seu lado É uma vontade, Mara? Eu faço Eu sei, sim Não agora, futuramente Eu sempre... Jota, 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 Jota Jota, Jota, Jota Jota, 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 Jota Por que será que papitou, hein? Por quê? Porque ela deve ter muita vontade Ah, porque eu gosto muito de criança Na época de escola mesmo Às vezes eu voltava na escola Fazia trabalho voltar em creche Só pra ficar cuidando de criança É uma coisa que eu gosto muito Você tem o sonho de ser mãe, então? Tenho Não agora, né? Mas você tá imaginando o alinejou aí O alinejou, o alinejou E por fim, você saiu muito bem do seu teste Não sei, acabou Acabou? Tá faltando Sim, sim Olha, eu gostaria de pedir desculpa aí Você, telespectador Porque é impossível botar fogo no parquinho Pra esses dois, cara É A gente não foi fada Porque a Nádia é muito boazinha também É muito meta de relacionamento Não dá Vamos agora pro próximo casal Que esse vídeo vai conseguir botar fogo no parquinho Que vai ter muita vingança Entendeu? Jordan foi sempre com a vingança Mas não conseguiu se vingar de nada Ficou babando, bovinha Tá mal, tá todo apaixonado, né? Coisa linda Então, na hora do da menos Vamos agora chamar Coringa Que tá indo para se sentar aqui Pode enviar aqui os dois participantes Por favor Coringa! Pode fazer o primeiro mesmo Muito segundo Você acha que o Coringa Deveria passar mais tempo com você E menos tempo fazendo live? Não Não é nada Hum Olha E olha que é porque É seu trabalho, né? Você tem que estar lá Mas tem que estar comigo também É porque, né? Chega o final de semana, galera A gente tá devendo umas horinhas aí e tudo mais E aí a gente tem que te explicar Que, pô, tem que fazer as lives e tal Ela não, tipo, eu vou por aí Aí, tipo, três horinhas, quatro horas de live Eu falo, galera, vou ali tomar uma água Eu passo na sala Ela tá na sala assim, ó É que eu vim com saudade aí Mas eu entendo que é o trabalho dele Assim, não é que ela Tipo assim, eu te entendo Entendeu? Ela permitiu você fazer a sua live Não tira a saudade Pra você de você Ó, que eu não tia Tainá Você gosta dos amigos do Coringa Dalaude? Sim De todos? Sim Até do Bob? Sim Nem um pouco tenso? Seus amigos viraram meus amigos também Pelo menos eu acho Sim É porque você, né A gente conversou, né Depois de outro vídeo lá Mas enfim Entendi Agora a gente vai Olha, ela tá me comprando um negócio Que eu não tive nada Bem que eu nem sei, tá E mais uma vez Tainá consegue jogar o Bob de interrogador Para interrogar As suas amigas gostam do Coringa? Gostam, sim Verdade? Quando eu tava sentado aqui Parecia que tudo tava demorando tanto Mano, tava tudo mais tenso, tá ligado? É, vai Porque ele é um cara legal Porque você me faz bem Me faz feliz Mas acho que ele é língua das perguntas também Eu não quero saber coisas dela, tá ligado? Ela tava querendo saber coisas mesmo Mas tudo bem Você achou que Ah, tá Tainá Costa Você já namorou alguém mais bonito Do que o Coringa? Não Verdade Ela falou que a mulher é verdadeira O problema é que se eu tivesse mais tempo para elaborar as perguntas Eu ia conseguir pegar umas aqui Mas o complicado é que elas não têm defeito Como que não é natafogo agora, amor? É, não tem defeito Eu acho que a escrita para poder viver com coisas boas vezes é mais fácil Tá mais fácil, mano Tava tão difícil Será que você precisa que se eu tivesse mais namorada? Seria difícil ela ter as perguntas pra mim? Acho que não Eu tô de consciência mesmo Mano, você sem namorada já tá de consciência pesada, irmão? Você se interroga ou você já fica assim Pera, não, não Você preferia Preferiria, na verdade, no futuro Caso acontecesse Você tá nervoso? Não, eu quero saber a pergunta Mas por que seu pé não para de chacoalhar? É que desamarrou-lhe, eu quero amarrar? Não Você preferiria viver sem Instagram Ou terminar seu namoro? Viver sem Instagram Olha, essa pergunta eu lembro muito estranha de ela Eu acho que ela dá muita importância também no Instagram Meu trabalho, né? Minha regra Não, mas é verdade Não, eu sou doido Não, mas é verdade Assim, eu acho que... Mas você ainda me ama? Eu acho que é entendível, né? É, o trabalho Você viu que quando perguntou pra ela Eu vou perguntar agora pro meu YouTube pra ela Sobre o cenário das horas de live E ela entendeu, né? Eu acho que é entendível E eu aposto que o Coringa também não gostaria De que isso acontecesse em alguma hipótese, né? Ela tem um ponto Se o Coringa não fosse famoso Nem bonito Você namoraria com ele? Sim Mas é mentiríssima Não é mentira Essa buga que eu tô com você E como você ia me conhecer? É Sim Se a gente se conhecesse de alguma forma Se você não fosse famoso Nem bonito E eu gostasse de você Pelo que você é E não pelo que você tem Ou deixa de ter O que você acha disso, mãe? Tá explicado É que até me lembra Depois de responder Não, tipo assim Eu acho que é o seguinte Eu acho que, tipo assim Se tu não fosse famoso Eu acho que seria difícil de te conhecer Não, mas tipo A pergunta é qual é a pergunta? Tô no hashtag Tá Então, suponhamos que Se você não fosse famoso E nem famoso Mas tipo Em alguma situação A gente iria se conhecer A pergunta parte A pergunta parte Se ele ia conhecer Se ele não fosse famoso Tá bom Mas aí a gente vai voltar Lá no outro ponto Que você mandou um oi No Twitter pra mim Sim Você mandaria um oi No Twitter pra mim? Não, a pergunta foi essa Ela quer dizer Eu acho que ela maravilhou que você Se você não fosse famoso E não fosse muito famoso Do seu jeito Mas ao contrário Eu penso que é o seguinte Tipo assim Fala por mim Eu, pra mim ficar com a minha A primeira coisa que eu vejo É que você entra na outra pessoa E depois eu conheço a pessoa É, eu acho que a gente não pode ser hipócrita E dizer que beleza Não vai chamar atenção naquele É, de cara pra mim chama De cara pra mim chama É, eu faço a pessoa Mas assim Já que a pergunta não trata Do se você conheceria E aí que já conhece Mas e se de repente Ele ficasse feio e não famoso Ela conheceu Eu adorei ele Mas em outro ponto Pessoalmente não é assim, mano Nem sempre o quesito é beleza Pessoalmente É, não Pessoalmente Já troquei muita ideia Tipo É outra parada Tainá Costa Você já ficou Com alguém que o Coringa odeia? Não É, onde eu ia Ela fala não Mas ela não tem certeza É, a gente Ela pode saber É, não Ele não Dejura Que eu saiba Você não odeia ninguém Que eu acho É, eu acho que Quando a papo Embola assim na língua É porque embola Mano, ela gaguejou Antes de começar a explicar Não, porque Tipo, sinceramente Eu não sei se ele odeia Alguém que eu já Já passou pela minha vida Talvez ele possa odiar Da mesma forma Que eu não vou Com cara de certas pessoas Que ele já teve Um certo resultado Por que eu não vou falar? Não tem como falar Ela virou de alguma forma rápida É, não Não, é O loco O loco que você tem DR com ela Você não tem o erro Ela nem sabe Quem que eu já fiquei Sei sim Sei sim Não vou falar Ligou enquanto eu tava com ele Droga, mano Ela tem um ponto de novo Você acha Que o Coringa canta bem? Sim Olha, essa pergunta Ela tem um vídeo de 3 alto Altíssimo Que nem eu acho Como que você acha? Fala, droga Deixa eu falar Eu acho que tem uma explicação pra mim A explicação Ela pode acreditar no seu potencial É, a explicação é de tipo assim Se você for ver Não, é que tipo assim Todo mundo tem Como aprender as coisas E tudo mais Você só lançou Tipo duas músicas Você não tem Aquela Aquela experiência Com músicas E tudo mais Que tá começando agora Então você vai melhorar muito Daqui pra frente É só você querer fazer Assim como eu também Também Não acho que Mas eu vou Estudar E vou melhorar Diga Que mais te estressa O que mais me estressa em você É você Me ignorar No Whatsapp E me deixar de canto Assim Quando eu tô com ele Pessoalmente Ele é Ele é bem presente E tudo mais Mas quando eu tô longe Ele responde um falma aqui E depois lá Não sei que hora da noite Então quando acaba a live Não, mas vai me expor Totalmente assim Aí tem só lá Minha mensagenzinha assim também Aí agora eu aprendi Eu demoro a responder ele também Tô mentindo, moço? Tá falando a verdade Não, eu tô oprimindo Mas é um pouco difícil Até o Roberto Tá dando a palavra aqui O pessoal no Whatsapp Eu acho que todo mundo É um pouco difícil Eu acho que o pai Não, mas responde o Braddock Mas ele Eu tô vendo Eu tô ocupando Eu tô ocupando A mensagem do primo Desse idiota Não, mas é Eu entendo que é o jeito dele É a forma que ele Andra no Whatsapp dele Até hoje em dia Tô me deixando mais Distantezinho do Whatsapp Não estou ligando tanto Vou com as palavras Para a última pergunta Você tem ciúme Das fãs do Coringa Sabendo que ele já ficou Com uma delas? Não Tem estresse Mas trazendo Na verdade Não é suficiente Não, mas um pouquinho De ciúme Ah, depois que eu sou Que ele ficou com alguém Com alguma fã dele Vai aparecer Bem Né? O que vocês acharam, galera? Eu não tenho ciúmes de fã Não tenho ciúmes de fã Por que não? Por que não? Porque o amor Que o fã tem pelo ídolo É totalmente diferente De um amor De, sei lá Eu, pelo menos Quando eu era fã De uma pessoa De um cara Se ele pedisse Pra ficar comigo Eu não ia ficar de nervosa De tão fã Eu sou dele E se a fã fosse Você se amostre Não, se a fã for gata Bonita e tudo mais E ele estiver comigo Quem é que está sendo safada É ele E ela também saber Que eu namoro com ele E está dando em cima dele É, a Tainá está sendo Ministra do Bom Senso Ministra do Bom Senso Ela está dando muito comigo Parabéns Eu namoro com você, amorzinho Dá beijinho Não, a gente Não Você vai brigar comigo? É, a gente não é mamã Que eu estou assim Não tem vídeo, não Ah, tá O dedinho Mas você não Galera, confesso Que eu achei mais interessante Acho que os homens Foram mais oprimidos Aqui nessa brincadeira Mas Eles foram massacrados, mano As meninas Elas cegavam de consciência limpa Que pá Mas a Nara amassou o Jordan A Nara amassou, velho Galera, então é isso O vídeo Espero que vocês tenham gostado Terminamos com um clima gostoso, né? Cadê a coringa Coringa Vem finalizar o vídeo, mano Ixi Deixa eu ver Que miséria É bom Cada um com a sua derrota Os casais que lutem Tá ligado? É, eu acho que os homens Ficam um pouco oprimidos Aqui nesse desafio, né? Meu paceto De alguma coisa a dizer? Nada declara Eu acho que esse aparelho Estava a derrubar com defesa O silêncio é a melhor resposta Nessas horas Então você aí de casa Se você gostou do vídeo Estoura o botão do like aí Se inscreve no canal Comenta E outra coisa Dê ideias pra gente Nos comentários O que a gente pode fazer Com esses dedos Pode fazer outras coisas Que é mesmo A gente não sabe, mano Senhora Vocês querem ver mais pouco no parquinho Estoura o botão de like E deixa bastante ideia aí Nos comentários Bota a taiga lá Eu quero perguntar pra ela Se ela guarda um balde Deixa o like aí Tamo junto é nóis E até o próximo vídeo Vamos Vamos